Pra ganhar o teu amor Lembrei da danada agora, hein? Ah, cê tá brincando Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra se curar Como é que é cachorro? Simba! É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Minas Gerais Minas Gerais